Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal do Fórum de Desenvolvimento. A gente hoje está falando sobre oportunidades e desafios da geração distribuída no Estado do Rio de Janeiro. Esse já foi um tema trazido pela Câmara Setorial de Energia, que a gente debateu no nosso último encontro, trazendo aí as oportunidades, inclusive, da geração distribuída nas comunidades, o que já vem acontecendo no território fluminense. A Absolar recentemente passou a fazer parte do Fórum de Desenvolvimento, prestando aí uma colaboração no olhar da indústria e desse setor aqui no Estado do Rio de Janeiro. E o objetivo hoje é a gente conseguir dar continuidade a esse tema, alinhando aí o que o Estado do Rio de Janeiro já vem desenvolvendo. Por isso, temos aqui no nosso encontro o subsecretário de óleo, gás e energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Daniel Lamassa. E, na sequência, a Bárbara Rubin, que é a vice-presidente da Absolar, e a Camila Nascimento vão falar um pouco mais sobre que outros estímulos, que outros incentivos o Estado também pode trazer para que a gente possa atrair essa indústria aqui para o nosso território fluminense, entendendo que essa pode ser uma oportunidade, já que o Rio de Janeiro é um dos demandantes aí, campeões da geração distribuída. E estamos também aqui contando com a presença do presidente da assessoria fiscal da LERJ, o Mauro Osório, que vai poder também trazer um pouco da reflexão, né, de que forma o que a gente está debatendo aqui se encaixa aí nesse grande mapa do desenvolvimento que a gente vai precisar acelerar nesse pós-pandemia. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o subsecretário Daniel Lamassa, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado, Geisa, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar debatendo esse assunto tão importante aqui para o Estado e tão necessário, principalmente por toda essa questão ambiental e também sobre a crise hídrica que o Estado e o país está passando. É um prazer estar aqui, gostaria de saudar em meu nome, em nome do secretário Vinícius Fará, a Bárbara Rubim, a Camila Nascimento, ao diretor-presidente da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório, e a você também, Geisa Rocha. Muito obrigado. Eu vou colocar a apresentação aqui, aí vocês me falam se estão vendo, por favor. Vocês estão vendo? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, de novo, muito obrigado. Eu vou mostrar para vocês aqui a visão do Estado da geração distribuída solar. Mas antes eu vou passar rapidamente o que é a CDL, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. A nossa meta aqui da secretaria são as melhorias contínuas do ambiente regulatório, com apoio da LERJ, e também a formulação permanente de políticas públicas, de fomento às vocações naturais regionais do Estado do Rio de Janeiro. Entre os objetivos, nós temos o ambiente de negócio dinâmico e competitivo, o fomento às novas tecnologias e o estímulo ao empreendedorismo e novos módulos de negócios. E, entre as metas, diversificação das oportunidades e negócios realizados no Estado, geração de emprego e renda para a população fluminense e aumento de receita para o Estado continuar a investir em benefício à população. O nosso secretário aqui é o Vinícius Fará, e aqui na equipe da Subsecretaria de Óleo, Gás e Energia, tem comigo o Aguiar, o Sérgio Coelho, o Gabriel Loio, João Pedro Leal, a Mariana Cortes e a Thalita Barbosa. Quais são as ações realizadas ou em andamento do Estado? Como a gente pode ver nesses dois gráficos aí, que eu até roubei aí da Daniel e da Absolar, agradeço. O Estado de Minas Gerais, ele está em primeiro no ranking de potência instalada na geração distribuída. E por que ele está em primeiro do ranking? É principalmente porque ali no norte de Minas Gerais possui o Banco do Nordeste, o BNB, com condições de financiamento muito atrativas, além de uma legislação bem desenvolvida. Por exemplo, a isenção de geração distribuída até 5 megawatts no Estado. E o que o Estado do Rio de Janeiro fez e poderá fazer? Primeiro, a gente copiou, colou de Minas Gerais a questão da legislação e sancionamos a Lei Estadual 8922-2020. Essa lei é para fomento da geração distribuída de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro e conta com isenção de ICMS nas operações de saídas internas de energia elétrica fornecida pela distribuidora Unidade Consumidora, na quantidade correspondente à energia injetada. E, como vocês podem ver nos gráficos, antes da lei, o Estado do Rio de Janeiro estava em oitavo lugar, apenas com 4,1% da potência instalada. Depois da lei, o Rio de Janeiro subiu para sétimo. Vocês podem estar se perguntando, mas subiu um ranking só? É para comemorar? É para comemorar, porque teve um dos maiores crescimentos, que foi de quase 213% entre todos os Estados do topo do ranking. Ou seja, essa lei já foi, já impulsionou a escalada do nosso Estado no ranking de geração distribuída do país. É importante dizer também que, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós temos a tarifa de energia mais cara, uma das mais caras do país, e o nosso nível de insolação, ele é excelente. Como exemplo, o nosso menor nível de insolação no Estado é maior que o maior nível de insolação da Alemanha, que é um dos países que tem uma imensa quantidade de energia gerada através de fontes solares fotovoltaicas. E aqui a atuação integradora do Estado. Para nós, quais são os principais entraves para o desenvolvimento da AGD aqui no Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, é o desconhecimento sobre como realizar projetos, e depois a falsa sensação que a geração de energia elétrica fotovoltaica é cara e não possui retorno. Como é que o Estado está atuando a partir desses dois pontos? Nós já estamos em fase final de elaboração de um acordo de apoio técnico junto aos agentes integradores para fomentos da AGD no Estado, especialmente no interior. E quais são os próximos passos? Palestras institucionais e corporativas do governo do Estado para a difusão do conhecimento e benefícios da AGD. Por quê? Porque tudo acontece nas prefeituras. As prefeituras, onde os integradores, onde os demandantes vão para pedir as licenças e para fazer as perguntas. Então, a nossa ação é ir nesses municípios, fazer as nossas apresentações, mostrarmos e mostrarmos como tirar essa burocracia. O próximo passo, depois, é chamar os integradores, as associações e todos aqueles que, dos interessados que querem participar desse processo, para participarem também dessas apresentações aos municípios. E um outro passo que a gente está para lançar é um marketplace, integrando a oferta com a demanda. O que é esse marketplace? Vai ser uma plataforma digital, onde os integradores e os projetistas, eles se encontrarão com a demanda. Todos os demandantes, eles vão entrar nessa plataforma e vão colocar, nós precisamos de X%, X megawatts em tal região do Estado. Então, vão estar os integradores, vão estar os projetistas e, principalmente, tão importante quanto, vão estar os agentes de financiamento. Daniel, integrador é o que mesmo? Eu perdi ali, desculpe. Integradores são as empresas que vão montar a usina solar, que vão vir com todo o projeto. Tenho certeza que a do solar vai poder responder melhor do que eu a essa pergunta. Porque a associação deles é onde estão todos os integradores aí, né? Então, voltando aqui às linhas de financiamento do Estado, tem uma atuação do governo do Estado através da Gerio. A Gerio, ela é uma vinculada nossa aqui da Secretaria. E ela tem, está desenvolvendo uma linha de crédito, especialmente para negócios, que valorizam as questões sustentáveis com projetos de geração de energia elétrica fotovoltaica. E também, há uma integração com o BNDES para o desenvolvimento de linhas de produtos voltadas para as energias renováveis. E os próximos passos entre a integração da Gerio e os agentes de mercado vão ser reuniões com foco em produtores rurais, operativas, indústrias de todo porte, áreas portuárias e comércios com grandes consumos de energia. E também, é importante a gente dizer que a CEDERI, ela está fazendo convênios com centros acadêmicos para o estudo de disseminação das energias renováveis no Estado. Além disso, é muito interessante e legal a gente falar que ano que vem vai ter a Rio Mais 30, que vai comemorar a CEDERI, que vai comemorar a CEDERI, que vai comemorar 30 anos para a Rio de Janeiro, com um grande foco em energias renováveis e que é isso de carbono. E aqui no governo também, em todos os nossos projetos, a gente tenta enquadrar os selos ODS da ONU, que são os selos de sustentabilidade, além das agendas ESG. E também, eu gostaria de falar que o papel da nossa secretaria é de melhorar o ambiente regulatório e disseminar o conhecimento, gerando mais renda, mais empregos e qualidade de vida para a população fluminense. E tenho certeza que, a partir das funções renováveis, a gente vai conseguir obter tudo isso. Gostaria de agradecer, e assim como já estamos conversando com os agentes do setor, o Vídeo Absolar, que é uma grande parceira nossa, eu abro as portas aqui da secretaria, da subsecretaria, do governo todo, para recebê-los, vai ser um prazer. Podem me mandar e-mail, podem me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Agora, eu passo a palavra para a Bárbara Rubim, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, Foto Voltaica, Avisolar. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Geisa, obrigada a todos pelo convite para a Belsolar. É um prazer estar aqui com vocês, e eu também tenho o prazer de dividir o chapéu da Belsolar com a Camila, que é a nossa coordenadora estadual no Rio de Janeiro, e tem acompanhado muito de perto também as discussões do fórum. Eu trouxe uma apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre os cenários da energia solar fotovoltaica no estado, apesar de que o Daniel já apresentou muito bem o panorama, até compartilho muito da sua visão, e acho também que esse crescimento que a gente tem visto no Rio de Janeiro é um motivo de comemoração de fato, e também um pouco do que a gente vê de perspectiva e oportunidade frente à recente aprovação do PL5829, que é o projeto que traz o marco legal da geração própria, cuja aprovação aconteceu no dia 18 de agosto na Câmara dos Deputados. Então, sem mais delongas, só para apresentar brevemente a Belsolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o papel da associação é de fato representar o setor de energia solar fotovoltaica brasileiro, tanto no Brasil quanto no mundo, lutando sempre aí para que a gente tenha melhores políticas públicas e melhores práticas para o desenvolvimento do setor. A Belsolar atua no Brasil inteiro, a gente atua em todas as esferas também de decisão, tanto no governo federal, estadual, municipal, estamos presentes em todos os estados, e hoje já contamos com mais de 600 empresas que são efetivamente nossas associadas, em todos os elos da cadeia. Então, nós temos desde fabricantes, quanto produtores, empresas que prestam consultoria, quanto, por exemplo, os integradores, que foi a pergunta, que são efetivamente as empresas responsáveis, como o próprio nome diz, de juntar, digamos, o elo da cadeia e levar a energia solar até a casa do consumidor final, efetivamente fazendo a instalação. A energia solar tem crescido bastante no Brasil, sobretudo a partir de 2012, que foi efetivamente quando a gente teve a vinda da possibilidade do consumidor gerar a sua própria energia a partir de uma fonte renovável e economizar na sua conta de luz. Se a gente juntar essa energia solar que existe, tanto em telhados, espalhado em telhados, propriedades rurais, indústrias, quanto também as usinas que a gente já tem de solo, que vendem energia em maior escala, por exemplo, nos leilões promovidos pelo governo federal, a solar já trouxe ao Brasil mais de 54 bilhões de reais em investimentos e já gerou mais de 312 mil novos empregos. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que o poder, de fato, da geração distribuída, como o Daniel bem colocou, o Rio de Janeiro hoje ocupa o sétimo lugar, e se a gente for olhar para o panorama da solar no Brasil, hoje a representatividade desses pequenos telhados, por exemplo, dessas propriedades rurais somadas, já traz mais ao país, em termos de investimentos e de geração de emprego, por exemplo, do que as grandes usinas de energia solar que a gente tem em solo. Isso mostra efetivamente a capilaridade da solar, mas também a velocidade que a gente tem de instalação. Isso é muito interessante porque significa que é um setor que responde muito rápido a políticas públicas que são feitas. Então, acho que, e nesse fórum exatamente, essa é uma ideia essencial, que quando a política privada, quando a política pública está no local correto, o setor privado responde. E aí, o Daniel citou, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que desenvolveu uma política pioneira para o setor ainda em 2013, esse é um ponto importante, antes da gente ter qualquer isenção tributária, e o Rio de Janeiro, que colou essa política em meados do ano passado, com efetivamente o depósito perante o CONFAS acontecendo em novembro. Então, a gente vê que não tem nenhum ano, efetivamente, que o Rio adotou uma prática tributária semelhante à de Minas, e isso já tem galgado, alavancado vários novos investimentos para o Estado. Eu até posso compartilhar que, na consultoria em que eu trabalho, a gente atende muito empresas que estão desenvolvendo esses modelos de negócio, que são, que serão beneficiadas pela lei que foi colada pelo Rio a 8922. E foi muito notável para a gente o crescimento de procura pelo desenvolvimento desses negócios no Rio de Janeiro. Então, sem dúvida alguma, o que a gente enxerga agora, como sendo o Rio tendo galgado nesse horizonte aí, de dez, nove, dez meses, um lugar no ranking, sem dúvidas, daqui a alguns poucos meses, a gente vai ver esse ranking, o Rio de Janeiro subindo ainda mais, porque tem muitos projetos que estão aí em fase de desenvolvimento, exatamente atraídos por essa política pública que foi implementada pelo Estado. Se a gente for pegar aqueles números que eu apresentei em nível Brasil e trazer isso para o Rio de Janeiro, a gente está dizendo que desses 55 bilhões de reais que já foram atraídos pela energia solar como um todo no Brasil, 33 bilhões são da geração distribuída e desses 33 bilhões, mais de 1,5 bilhão estão efetivamente no Rio de Janeiro. Então, acho que é uma fonte, é um setor que, de fato, tem uma característica forte de descentralizar e distribuir tanto a geração de emprego quanto a atração de investimento, é por isso que a gente entende que ela tem tanto a contribuir com o desenvolvimento do Brasil e com o desenvolvimento de localidades específicas, à medida em que existe interesse, obviamente, do poder público. Uma outra característica de extrema importância, que eu comentei um pouquinho por ela um pouco antes, é a velocidade em que a gente consegue fazer essa entrega. Então, se a gente observar esse gráfico de crescimento da energia solar no Rio de Janeiro, o que a gente percebe? O quanto que, de fato, a gente tem crescido ano a ano com um crescimento cada vez mais representativo. Então, o que a gente instalou somente em 2020, por exemplo, em termos de geração distribuída no Rio de Janeiro, já superou em muito o que a gente tinha instalado em 2019. E em 2021, o ano ainda nem terminou, e nos dados consolidados do final de agosto, a gente já tinha instalado até agosto de 2021, no Rio de Janeiro, quase o que a gente instalou no ano de 2020 inteiro. Então, ou seja, o setor tem uma característica de crescimento cada vez mais exponencial e acelerado. O que significa também que esses benefícios que a GD fotovoltaica pode trazer para o Estado, eles também tendem a crescer de uma forma cada vez mais acelerada. E no momento que a gente vive de crise hídrica, como também foi colocado, mas também de uma crise econômica bastante importante e uma crise climática, a gente ter um olhar um pouquinho mais atencioso, eu diria, para setores que conseguem entregar essa transformação social de uma maneira acelerada, é bastante importante para a população. Hoje, se a gente for olhar para o Realidade do Rio de Janeiro, é um Estado que tem uma participação bastante expressiva no setor elétrico nacional. Então, desculpa, das 85 milhões de unidades consumidoras que a gente tem no Brasil, participando do setor elétrico brasileiro, quase 7 milhões estão efetivamente no Rio de Janeiro. Mas apenas 0,5% delas geram a própria energia a partir de fontes renováveis, sobretudo a partir da geração solar. Isso significa o quê, gente? Isso significa que existe uma oportunidade enorme a ser explorada. O Rio de Janeiro é um Estado que tem um potencial muito grande do ponto de vista de irradiação e, sem dúvida alguma, se a gente complementa a política tributária que veio no ano passado com outras iniciativas, por sinal, achei interessantíssima a iniciativa do Marketplace, Daniel, que você comentou. Sem dúvida alguma, a gente consegue também escalonar bastante isso. Se a gente for olhar sobre uma ótica de distribuição onde esses sistemas estão instalados, a maior parte deles está concentrada, efetivamente, na capital e depois a gente começa a distribuir isso um pouquinho ao longo de outras cidades, mais do interior do Rio de Janeiro, com Campos de Goitacazes no segundo lugar, Itaperuna em terceiro e Niterói em quarto. E aqui fica o gráfico completo para vocês darem uma olhada. Esse cenário de crescimento que a gente viu da fonte, ele tende a ser cada vez maior. Por quê? Em 2020, a gente viu um crescimento muito acelerado e aí, Camila, depois vou até pedir para você complementar também com a sua visão, mas acho que muito porque, apesar do país viver uma pandemia que impactou grandemente a população, impactou grandemente os negócios, a gente também percebeu um acesso um pouco mais facilitado para os consumidores a linhas de financiamento, mas também percebemos uma preocupação grande dos negócios, sobretudo de comércios, em conseguir se blindar cada vez mais do impacto que a conta de luz tinha no seu orçamento. E aí, seja um orçamento familiar, seja um orçamento, por exemplo, de comércio. Então, muito da procura que a gente viu acontecer ao longo do ano de 2020 se deveu a esses fatores. Obviamente que a gente tem outros aí, mas acho que esses foram dois grandes impulsionadores. Esses fatores, eles não acabaram. Pelo contrário, no momento em que a gente vive uma crise hídrica, com uma bandeira tarifária de escassez hídrica, por exemplo, em que somente a bandeira tarifária da escassez hídrica representou, em média nacional, um aumento de mais de 8% da conta de luz do brasileiro, agregado com outras altas que a gente teve desde o começo do ano, isso soma 20% somente em 2021 numa média nacional, o consumidor continua cada vez mais pressionado pela alta da sua conta de luz. Então, isso significa que o interesse na geração própria de energia continua crescente. E, além disso, esse interesse passa a ser favorecido ou passa a ser fortalecido pela vinda de mais segurança jurídica para esse tipo de instalação. Essa segurança jurídica se traduz exatamente pelo PL 5829 que teve a sua votação acontecendo no plenário da Câmara dos Deputados no dia 18 de agosto, foi uma votação histórica, foram 476 votos favoráveis ao projeto, poucas vezes na história da Câmara a gente vê votações tão expressivas de um quórum favorável e o projeto segue agora para o Senado, ele já teve na semana passada a relatoria designada para o senador Marcos Rogério e até temos uma expectativa de que ainda esse ano ele vai ser convertido em lei. O que significa a vinda desse projeto em termos práticos? Significa mais segurança jurídica para quem fizer a sua instalação, para quem decide gerar a sua própria energia, porque esse consumidor passa a ter a certeza absoluta de que ele fazendo essa instalação, ele está amparado não mais por uma resolução normativa de uma agência reguladora, mas sim por um marco legal, ou seja, por uma lei que tem todo um rito de criação, mas também para ser alterado, até para ser revogada, passa por um procedimento também muito mais complexo, então isso dá segurança para os negócios, mas isso também significa que a aprovação da lei inicia um reloginho, eu diria. A principal questão que vai ser alterada com a vinda do PL 5829 é a mudança na forma como são valorados os créditos de energia, eu vou só acelerar porque eu acho que fica um pouco mais visual esse slide. O que significa? os novos entrantes vão passar a remunerar as distribuidoras pelo uso que fazem da rede delas, pelo uso que fazem do fio, até o uso do fio é uma expressão que ficou mais conhecida, eu diria, até entre os consumidores de maneira geral. Essa remuneração vai se dar de forma gradativa, vocês estão vendo o percentual que ela representa ano a ano na tarifa de energia de um consumidor, mas sem dúvida alguma ela acontece e ela muda as regras em relação a uma compensação que hoje é integral. Só que todo mundo que fizer essa instalação em até 12 meses da aprovação da lei mantém as regras atuais, ou seja, continua essa compensação de um para um até 31 de dezembro de 45. Então a gente espera de fato que os próximos meses e aí sobretudo do período de 2022 inteiro seja um ano marcado por uma demanda ainda mais crescente para o setor de geração própria de energia, sobretudo da fotovoltaica, e cada vez mais também marcados aí por uma aceleração nessa busca. Então acho que a gente está de fato num ponto ideal, num momento cada vez, acho que é o momento mais propício da história para que a gente tenha realmente o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem e estimulem essa geração própria. Acho que a gente vai de encontro a um momento em que a gente finalmente consegue ter uma segurança jurídica para o nosso setor e quando a gente fala de investimentos de longuíssimo prazo e a gente está falando porque um sistema fotovoltaico dura pelo menos 25 anos, ter esse tipo de segurança é extremamente importante para um consumidor e para um investidor que quer de fato, por exemplo, trabalhar num modelo de locação de usina, de fazenda solar, por exemplo, mas também a gente chega num momento em que a gente vai ter aí uma alta muito grande da demanda, da procura por esse tipo de serviço, por esse tipo de prestação. Então mecanismos que visem facilitar, que visem fazer esse encontro de agentes, por exemplo, vão ser cada vez mais bem-vindos e vão facilitar que o consumidor faça efetivamente esse tipo de adesão. A gente tem, né, então, a tramitação desse projeto, ela vai acontecer ainda no Senado, o Senado ainda vai ter que efetivamente conseguir, né, votar o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente acredita que essa votação vai transcorrer sem grandes problemas, porque o projeto foi fruto de um acordo entre o Ministério de Minas e Energia e as entidades que representam o setor e a expectativa que a gente tem com isso é que essa lei seja aprovada ainda este ano, né, então aí provavelmente no final de novembro, comecinho de dezembro, começando então esse período para os consumidores conseguirem fazer suas instalações e ficarem nas regras atuais. Além disso, e acho que conectando com a vez anterior em que a geração distribuída também foi discutida nesse fórum, o projeto traz outras alterações que são extremamente interessantes, ele vai permitir que mais consumidores passem a gerar sua própria energia, inclusive trazendo mecanismos como a criação de um programa de energia renovável social, ou seja, estimulando o direcionamento de recursos de eficiência energética para a instalação de energia solar em consumidores de baixa renda, possibilitando que esses consumidores tenham o seu custo fixo de utilização da rede reduzido quando eles geram a própria energia, então a gente vai ter cada vez mais uma ampliação do número de consumidores que podem gerar a própria energia, de maneira geral o cenário que a gente vislumbra para a energia solar é um cenário extremamente positivo em que pese a gente estar passando por momentos bastante desafiadores dentro do setor elétrico e do setor energético brasileiro com a pior crise hídrica da história, a geração distribuída tem cada vez mais se consolidado como uma realidade e como uma parte essencial da solução para que a gente consiga garantir o suprimento de energia elétrica para a nossa sociedade para o nosso país para os nossos cidadãos mas também a um preço que não seja por si só proibitivo de acesso então acho que esses são importantes papéis que a geração distribuída tem a prestar aqui são só alguns dos nossos associados que eu comentei com vocês eu vou encerrar minha fala por aqui eu fico ansiosa e à disposição também para a nossa discussão ao final agradeço a Bessolar está sempre à disposição para contribuir e sem dúvida alguma é muito satisfatório para a gente também ver esse interesse do Rio de Janeiro no desenvolvimento de políticas cada vez melhores para a inserção da fonte obrigada obrigada Bárbara vou passar agora para Camila Guzmão Camila Nascimento é entrou Guzmão aqui coordenadora da Associação Brasileira de Energia Solar Foto Voltaque da Bessolar aqui no Rio de Janeiro e membro aqui da nossa Câmara Estrutural de Energia Camila está contigo aí a palavra tá bom Fabrício vai me ajudar aí com a compartilhamento de tela aí bom então gente eu vou dar continuidade no nosso último debate né a última conversa que a gente teve aqui é Fabrício pode passar pode passar mais um que esse aí a Bárbara já falou é o objetivo aqui é que a gente explane alguns pontos que são vistos como obstáculos né é para atrair investimentos para o nosso estado né é e indústrias também é de incentivo aqui a geração distribuída então na última vez a gente conversou bastante sobre alguns pontos específicos eu venho até falando diretamente com algumas pessoas que estavam aqui no no fórum e dando continuidade eu levantei aqui junto com a Bessolar alguns pontos é que a gente vê como um entrave né hoje aqui no Rio de Janeiro ah importante né todos esses pontos são pontos que já são de conhecimento do governo do estado as secretarias em especial a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem nos dado todo apoio do mundo então assim temos nos reunido presencialmente de forma online a gente tem feito bastante encontros né para conseguir trazer à tona os motivos que estão impedindo ainda mais o crescimento do estado do Rio né então deixar claro que os pontos aqui foi o que a gente combinou né de trazer essas explicações mas que são pontos que a gente já tem trabalhado junto com o governo do estado tá através da secretaria então por exemplo o FOTE ele é um imposto que hoje ele é ele é cobrado e em cima de um benefício então por exemplo o convênio de ICMS 101 de 1997 ele determina que o o Rio de Janeiro ele tem não só o Rio de Janeiro né a nível federal né a nível Brasil todos os estados é que vendem um gerador fotovoltaico né é essa essa operação de venda do gerador ela é isenta de IPI e CMS em CMS em especial né mas a gente também consegue o IPI e aí com essa determinação é a gente faz com que todos os produtos o módulo sozinho ele já é incentivado mas todos os produtos que compõem o gerador ele se torna incentivado junto na venda do gerador né porém no Rio de Janeiro por ter essa cobrança do FOTE a gente a gente acaba pagando 10% em cima do percentual do benefício então por exemplo uma empresa distribuidora ou uma empresa que faça uma venda de equipamento fotovoltaico aqui no Rio de Janeiro qualquer que seja o produto seja o gerador ou o produto abuso ele tem a incidência do FOTE se tratando do produto incentivado que é o gerador ele também tem a cobrança do FOTE então por exemplo uma empresa aqui no Rio fica 2% mais caro no preço do que uma empresa de outro estado e isso já foi apresentado a proposta hoje que a gente tem buscado é que o segmento solar ele entra na lista ele entra na lista de exceções tá hoje já temos alguns setores por exemplo produtos têxteis atividades culturais fabricantes de imóveis e alguns outros eles já estão nessa lista de exceção e o nosso trabalho é fazer com que a gente consiga incluir a geração os produtos de geração solar dentro desse dessa lista tá de exceções pode passar falando da lei que até a Bárbara comentou agora o Rio de Janeiro ele realmente ele fez a colagem de Minas mas a lei não está regulamentada na interpretação igual a Minas em Minas a gente conseguiu ter lá a isenção tanto da tarifa de energia quanto na Tuj e no Rio de Janeiro somente da tarifa de energia através de uma consulta pública feita em Minas vinculou-se a interpretação de que essa isenção seria estendida também a Tuj mas aqui no Rio de Janeiro isso ainda não não está 100% regulamentado então a gente só tem a cobrança só tem isenção em cima da tarifa de energia só em cima da TE estamos também trabalhando para que a gente adeque a lei integralmente a lei de Minas como tanto Daniel quanto a Bárbara mostraram isso já traiu investimentos porque já fez uma colagem de uma lei que já trouxe benefícios para o nosso estado já trouxe investimento a gente já conseguiu subir no ranking mas há muito trabalho a ser feito ainda porque se a gente conseguir regulamentar essa lei igual a lei paradigma a gente vai conseguir trazer ainda mais investimentos e fazer o Rio voar aí no ranking como o Espírito Santo já está fazendo também para adequar lá no estado deles então a gente precisa correr aqui para que a gente consiga ajustar a nossa lei que já foi colada a gente só precisa organizar a interpretação que ainda não está exatamente igual a de Minas o que é a Tuj é uma das tarifas desmembra depois a Babi pode até explicar mais porque ela é especialista nisso pode passar Fabrício bom então voltando ali em relação ao ao gerador fotovoltaico o módulo ele já é isento de ICMS ele sozinho já é incentivado em todo o Brasil e quando a gente faz a venda do gerador que é o módulo junto com o inversor a estrutura de fixação os cabos e outros componentes que formam o gerador todos esses produtos juntos ficam incentivados também e aí o ICMS é zerado nessa operação só que no Rio de Janeiro as empresas que atuam no Rio de Janeiro por pagar o FOT que é devido em todo o Estado se paga um percentual em cima desse benefício de isenção então na conta que também não dá tempo aqui de abrir essa nesse detalhe mas eu posso enviar depois para vocês na conta quando a gente vende para dentro do Estado do Rio uma empresa de dentro do Estado do Rio vendendo para o próprio Estado para um consumidor final ou para uma empresa de dentro do Estado consegue infelizmente tem que pagar esses 2% a mais que encarece no preço pode passar isso aí é o que a gente já vem fazendo a gente vem buscando esses componentes porque na verdade quando a gente fala que o módulo já tem o incentivo os outros componentes não tem mas quando a gente vende o gerador eles entram na regra e todo mundo sai incentivado bom seria se todos os outros também tivessem esse incentivo para que a gente pudesse fazer a venda avulsa porque às vezes o instalador ele comprou um gerador mas faltou um material faltou cabo faltou algum material específico precisa complementar aconteceu qualquer situação ele realmente precisa comprar avulso e aí isso gera imposto paga o ICMS em cima não tem a isenção seria bom se a gente conseguisse trazer essa isenção para todos os componentes do equipamento não só o módulo mas hoje é dessa forma que está a nível federal pode passar aqui eu trouxe tanto aqui não vou entrar no detalhe mas só para mostrar para vocês que outros estados estão trabalhando no incentivo da energia solar lá em Goiás já foi implementado há muitos anos atrás o Goiás Solar pode passar também Fabrício no Espírito Santo atualmente agora recente em março de 2021 o programa Gerar que já está trazendo benefícios para o Estado do Espírito Santo pode passar também bom e aqui a gente vem falando sobre algumas questões né como que a a a a Bissolar tem tentado buscar conscientizar o governo do Estado a apoiar como a Babi bem disse quando há um alinhamento entre o o o desenvolvimento de programas né por parte do governo o particular o privado ele responde muito rápido né e o consumidor final ele aproveita também rapidamente então é importante que a gente continue fazendo esse trabalho que haja realmente essas essas vozes aqui tendo a oportunidade de falar para que a gente consiga tornar público dentre os agentes que podem apoiar para que a gente consiga fazer com que a energia solar continue crescendo né e dentro do nosso Estado aqui dentro de alguns pontos né que a que a a Bissolar tem trabalhado né através da criação de demanda a fonte solar fotovoltaica deve corresponder a no mínimo 70% de energia elétrica contratada entre as fontes solar fotovoltaica e ólica nos próximos leilões então no leilão de energia cada vez mais a energia renovável ela tem se tornado mais evidente né e se o governo trabalha é em paralelo com os privados né com as empresas privadas a gente consegue fazer isso se tornar muito rápido né principalmente nesse momento de crise hídrica é quando a gente faz é a a a conta né de quanto tempo leva para se construir uma termoelétrica quanto tempo leva para construir uma usina é nuclear e a gente começa a fazer o é a análise de quanto tempo se leva para fazer é investimentos né para geração de energia a gente vê que o solar por exemplo é em um dia a gente consegue fazer uma instalação num telhado né uma empresa instaladora consegue fazer a instalação então a gente responde muito rápido né a a a a necessidade que o Brasil hoje precisa para ter atuado muito forte com a gente na Bissolar para a gente conseguir desenvolver linhas de financiamento para apoiar os integradores e aí aproveitando esse gancho para falar dos integradores os integradores são as empresas instaladoras são as empresas que fazem lá o dimensionamento o projeto e a instalação do equipamento nas empresas nas casas né a gente chama eles de integradores e são os principais agentes hoje que estão atuando hoje no Rio de Janeiro são mais de mil que existem hoje né trabalhando gerando emprego gerando movimentando a economia e e e isso fazendo todo o aproveitamento de todas as políticas que a gente consegue colocar em prática pode passar Fabrício é outros pontos né dessas linhas de financiamento né a gente tem apoio do BNDES do BNB outras instituições né que que conseguem sugerir é conseguem liberar linhas de financiamento que com equipamentos que precisam que possui o código Finame né é a gente a gente tem muitos leilões de energia né que geralmente é necessitam de produtos que tem que ter o selo do Procel então são equipamentos específicos muitos módulos hoje possuem o selo Procel tá é então a gente a gente consegue fazer com que é a gente amplie né essa essa linha né e se a gente tiver mais indústrias por exemplo a Geisa fala que o sonho dela é conseguir é trazer uma uma empresa uma indústria aqui pra pra fazer fabricação de módulos né e os módulos fabricados no Brasil eles são são criados aqui também não só por isso obviamente né mas eles servem pra pra serem utilizados justamente nessas linhas de financiamento né movimentação da economia nacional obviamente em primeiro lugar mas eles são é utilizados para é compor o mínimo necessário de produto nacional para que se faça uso de uma linha BNDES que possua o código Finame porque essas linhas geralmente são de incentivo à indústria local nacional né então ter o aumento dessas dessas indústrias no Brasil faz com que a gente consiga utilizar melhor as linhas disponíveis por esses por essas empresas né esses fundos pode passar Fabrício e aqui é a mesma coisa que a Bárbara já falou temos muitos associados na Bissolar né e quem estiver assistindo aqui que trabalhe também na no segmento também fiquem à vontade para procurar nosso associativo porque é importante que a gente tenha cada vez mais parceiros aqui somando forças com a gente como associado né para para fortalecer a nossa associação então que fique são muitas empresas hoje que fazem parte né pode tirar tá Fabrício se quiser são muitas empresas hoje que fazem parte e quem estiver assistindo aí que trabalha no segmento pode ficar à vontade para se associar então agradeço aí a Bárbara que me deu a entrada aí dividiu o chapéu comigo como ela disse obrigada Daniel mais uma vez Geisa pela pelo convite e vamos abrir agora para o debate né tem não sei Geisa mais alguém vai falar agora sim agora agora é a vez do nosso diretor-presidente da assessoria fiscal da LERJ Mauro Osório a gente a gente fez questão Mauro nessa nesse painel nessa segunda rodada né além de trazer o que o governo do estado está fazendo é pensar de forma mais ampla de que nas políticas federais e estaduais como que a política federal o que está sendo desenhado lá nesse projeto de lei em Brasília pode vai ter de consequência aqui no nosso território e aí é um pouco a ideia da gente pensar né dentro do da crise energética da da questão da como é que a gente a energia solar também entra como um fator importante há uns anos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez o mapeamento né fez o mapa solar da cidade do Rio de Janeiro eles chegaram a a começar a fazer Niterói mas eu acho que essa parte não foi não foi finalizada mas o levantamento dos telhados né e do potencial de geração de energia solar aqui na cidade do Rio de Janeiro já era suficiente para tornar a cidade o estado na verdade o estado autosuficiente em geração de energia é logicamente que a gente sabe que não é uma coisa que todo mundo vai botar agora a partir de agora painel solar mas mas são temáticas interessantes que passam por toda essa questão da sustentabilidade enfim que a gente precisa observar então a palavra está contigo obrigado só vou apresentar uns dados rápidos e fazer algumas perguntas parabéns a vocês e acho que também hoje aqui a Maria a Marta tem de ver um pouco também quer dizer para aprender e mesmo hoje eu estava vendo o resultado preliminar da eleição da Alemanha e estava se colocando lá duas coisas uma é a questão ambiental claro pela demanda de transição energética e a modernização da indústria então na verdade quer dizer volta a se falar muito quer dizer que a indústria continua absolutamente central na revolução 4.0 com certeza a indústria ela é uma grande consumidora de energia então essa discussão também tem uma relação bastante forte e enfim esse sonho aí da da Geisa é importante exatamente porque nós somos atualmente um estado muito pouco industrializado então se é uma indústria que está em crescimento a gente procurar estar trazendo isso para o nosso estado e procurando atrair também essa cadeia produtiva e a gente tem procurado muito aqui eu e a Geisa quer dizer a Geisa e eu a gente discutir também essa coisa de uma forma sistêmica então a gente está trabalhando com os sistemas produtivos que tem mais potencialidade do estado e as sinergias que as diversas áreas então por exemplo agora na área do complexo petróleo e gás a gente atualizou aí o documento que a gente está trabalhando o complexo petróleo e gás como indústria como serviço como comércio enfim tentar pensar a questão de forma sistêmica eu trouxe só uns dados aqui Geisa eu vou botar depois vou fazer uma pergunta algumas perguntas para vocês também já aprendendo e um pouco também discutindo nessa linha Maria Marta podia botar que é bastante rápido é um pouco o quadro nosso que é um quadro complicado como a gente sabe e isso é mais um motivo para a gente estar procurando está encontrando quer dizer alternativas está encontrando formas de financiamento pode ir Geisa quer dizer nós fomos a unidade da federação que menos cresceu desde os anos 70 então a gente precisa reverter esse ciclo vicioso eu acho com certeza quer dizer pelo crescimento que a energia solar está tendo é uma área que eu acho que a gente deve procurar quer dizer está buscando além de continuar desenvolvendo a energia nuclear no estado do Rio de Janeiro brigar para que a sede da nova empresa que vai ter na área de energia nuclear Daniel acho que o prefeito do Rio também já falou sobre isso que fique no estado do Rio de Janeiro alguns hoje falam em segundo distrito federal acho que é uma bobagem isso mas eu acho que aonde o estado do Rio de Janeiro tem potencialidade eu acho que órgãos nacionais ficarem no Rio faz todo sentido não ter o menor cabimento a agência nação do petróleo não ser no Rio de Janeiro e acho também que o órgão estatal que vai estar trabalhando a questão nuclear faz todo sentido é de justiça que fique no estado do Rio de Janeiro e a gente não tem muita tradição de lobby regional então cabe mais ainda a gente fazer essas demandas aí pode por favor bom isso aqui mostra como a gente está precisando também de receita e aí uma sugestão aí é que eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro às vezes quer dizer o debate ele fica muito preso só a questão do incentivo fiscal quando a gente vê que o estado do Rio de Janeiro está na 18ª posição em termos de receita corrente líquida per capita e 13ª em termos de CMS per capita e essa é uma demanda do deputado Luiz Paulo que exige a comissão de tributação e agora a gente está trabalhando para ter a matriz de sumo produto para ver como é que as atividades econômicas se relacionam no estado do Rio de Janeiro a última ainda era dos anos 90 mas a gente precisa pensar muito forma de crescer a receita de CMS então acho que às vezes o discurso do incentivo fiscal ele fica muito um samba de uma nota só então acho que precisa que a gente está discutindo ele e mostrando tendo uma avaliação de fato de que vai gerar aumento de receita e esse é um problema grave que a gente tem a gente agora teve alguma folga com a privatização da da enfim quer dizer da CEDAI e também quer dizer esse ano a gente está com o presidente André Sirena mandou agora o preço do barril petróleo está quase 80 dólares mas de qualquer jeito dos royalties mas dentro da receita corrente líquida dos royalties também estão então a gente vê que é uma situação complexa do estado do Rio de Janeiro pode ir por favor aí a coisa da educação para mostrar também a periferia metropolitana eu acho que essa discussão da energia solar na periferia metropolitana ela pode ser muito importante eu estava conversando com um empresário que tinha uma indústria em Caxias e aí dizia que ali o serviço da nossa empresa de energia elétrica não é tão bom e tem muita queda de energia inclusive ele estava pensando em transferir a fábrica dele do Rio para São Paulo então quer dizer na medida em que eu tenho a geração própria eu acho que um estado que tem problemas também quer dizer do ponto de vista de infraestrutura pode ser interessante mas mostra a gravidade do problema da nossa periferia metropolitana pode ir acho que só tem mais uma sim e a coisa também da nossa queda de emprego em um período recente que foi foi dramático e aí a gente precisa estar encontrando caminhos eu acho que a energia solar ela está dentro desses caminhos eu não sei se o Daniel tem que ele falou ali no início eu achei interessante se eu entendi bem que o BDMG ele tem linha de crédito forte para a energia solar eu acho que se a Gerrig está entrando nisso acho que a gente devia apoiar isso e ver como ela pode crescer e se o Daniel tem algum dado de qual é a importância e o volume hoje em Sininas que o BDMG é um banco muito consolidado e outro dado que eu vi foi de que no Rio de Janeiro parece que 0,5% da energia solar eu tenho a impressão que no Brasil é maior do que isso quer dizer se vocês tiverem a mão no número do Brasil e a gente vê também a distância que a gente está e que a gente pode pode vir a crescer e a gente vai estar quer dizer fazendo né Geisa junto com o presidente da LERD provavelmente encontros regionais e a partir de um fundo soberano estadual que foi criado e talvez valesse a pena nesses encontros também de alguma forma a associação vocês estarem presentes porque também pode ser uma forma de divulgação disso achei interessante Maricá já está ali numa posição boa também porque mostra também que cidades que estão com mais dinamismo econômico mais receita de rodo estão tendo possibilidade talvez de avançar mais nisso e talvez valesse a pena vocês estarem conversando com municípios que tem fundo soberano como Niterói e Maricá para esses fundos não serem meros fundos de poupança mas também poderem eventualmente serem fundos de crédito com a Gerri dando contrapartidas que o Maricá está caminhando para isso lá com o Banco Mumbuca que é o banco que gera ali o programa de renda básica e que já tem uma capacidade ali boa bancária então acho que não só o fundo soberano estadual que pode eventualmente vir a entrar nisso vai ser um fundo mais de investimento mas também estarem conversando acho que vocês podiam conversar lá com os secretários de desenvolvimento econômico Maricá o Igor e o Magno e lá eles estão fazendo contrapartidas com a Gerri para crédito talvez eles pudessem incluir essa área solar e o município que está crescendo talvez seja uma coisa quer dizer interessante Sacoarema também vai ter um crescimento bastante grande também é uma área muito ensolarada porque a tendência agora é os roxos também crescerem bastante ali na região de Sacoarema e talvez vocês tenham um olhar também para essas regiões do estado mais dinâmicas por exemplo São João da Barra ali com o Porto do Açú também acho que pode ser uma área interessante quer dizer tentar estar olhando também no estado onde tem mais tem mais dinamismo é isso Gês agradecer aí obrigado aí pela aula que eu tive de vocês aí né e podem contar conosco da assessoria fiscal para a gente estar discutindo isso e sempre procurar também evitar passar a impressão de um incentivo fiscal como um samba de uma nota só ou seja a gente sempre procurar estar tendo aí uma coordenação de políticas aonde a questão fiscal seja mais um elemento nessa nesse conjunto de políticas meninas vocês querem responder alguma questão específica que o Mauro tenha colocado de números de dados para somar esse debate Bárbara acho que só com relação a questão da participação da energia solar no Rio o dado que a gente mencionou é que o Rio de Janeiro tem hoje quase 7 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica e meio por cento dessas unidades já gera a própria energia a partir do solar se a gente for pegar um contexto nacional o número é de 0,8% então a gente percebe que é um setor que cresce muito mas ainda é um setor quando a gente olha o tamanho do potencial de crescimento acho que tanto estadualmente quanto nacionalmente ainda tem um caminho longo para seguir pela frente mas nacionalmente de qualquer jeito é bem maior é 0,8% é quase o dobro sim eu gostaria de comentar a respeito do fundo soberano que a gente já participa na Egeisa a gente já participa das discussões então a Bissolar já faz parte do grupo sobre a G-Rio a gente já também se reuniu então a gente tem desenhado junto com a G-Rio uma linha de financiamento para atender o estado do Rio inicialmente e depois parece que pelo que o pessoal comentou outros estados quando fica bem desenhadinho eles também fazem a cola então a gente está fazendo juntos o desenho e foi até citado Maricá também como um local que tem incentivado bastante mas a gente já tem feito esse desenho na verdade já foi feito e já está em aprovação sobre o a unidade consumidora a Bárbara já falou que foi o que eu anotei aqui que era para comentar você tem ideia de volume lá do BDMG Daniel? então é BNB é o Banco do Nordeste é o Banco do Nordeste ah tá não é o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais não, não é o Banco do Nordeste eu não tenho esses números eu peço desculpas eu tenho esse legal tá mas eles são muito muito eles têm uma linha de incentivo já há bastante tempo nesse sentido eu me lembro que há alguns anos a gente chegou a conversar com a G-Rio sobre a possibilidade de fazer algo semelhante ao que o Banco do Nordeste faz principalmente voltado para comerciantes era um trabalho de criar esses condomínios também de geração de energia que é o caminho para atuar na diminuição da conta de luz para todo mundo agora quem usa essa energia e não vende ela entra também nessa coisa do fio não, né? entra sim entra entra o entendimento foi uma discussão muito longa do setor com a ANEEL e com a BRAD também que é a associação das distribuidoras de energia durou mais de três anos esse processo todo de discussão e o entendimento do governo de maneira geral é que esse consumidor que gera energia para uso próprio ele se ele não consumir essa energia de forma instantânea ele vai usar a rede da distribuidora como uma bateria portanto é justo que ele pague por ela de alguma forma o nosso entendimento enquanto associação é que de fato esse pagamento é justo que ele ocorra mas a gente entende que aqui no Brasil ele vai ocorrer cedo demais frente ao que a gente vê como melhores práticas de outros países em que por exemplo esse pagamento só aconteceu quando a energia solar representava entre 5 e 10% da geração de energia elétrica no país em geração distribuída né? Então a gente entende que é um movimento precoce mas o texto que está hoje no PL foi um texto muito melhor que a gente conseguiu negociar do que era a proposta por exemplo da ANEEL da agência do setor que era uma proposta que de fato ameaçava significativamente a continuidade do crescimento da geração distribuída Qual é o país hoje que tem maior percentual? Você sabe? Assim de solar é China difícil competir com números da China de maneira geral Não, mas em números absolutos não é percentual É China é China E Geisa só complementando aqui a AGRI ela já está criando incentivos para segmentos seria como cooperativas ou créditos para AGD rural como ainda está em desenvolvimento a gente não tem esses números porque tem a questão da criação de garantias e tudo mas em breve espero já poder não só eu mas lógico a AGRI apresentar todos esses pacotes para vocês e também só explicando a TUSD é a tarifa única do sistema de distribuição ou seja o que existe também na concessão de gás canalizado é o valor que você paga para você usar na TUSD elétrica seria usar o fio no gás canalizado seria para usar o gásodo agora o fato da energia elétrica no Rio de Janeiro porque o ICMS da energia elétrica é maior no Rio do que na média brasileira não é Daniel? sim sim é maior isso não é isso não é o fator também estimulador adicional não? pode ser porque em geral por exemplo quando a gente olha para essa questão tributária e aí eu quero eu sei que eu vi os números da arrecadação do ICMS no Rio mas eu queria defender essa pauta porque ela é importante eu acho que a discussão aqui ela fica um pouco estranha quando a gente fala de fato parece que a gente está pedindo uma isenção mas até colocando um terceiro chapéu meu aqui que é de advogada o que a gente de fato acredita no setor é que nem existe fato gerador para cobrar esse ICMS porque eu digo que o exemplo seria imagina que em um determinado dia Geisa acaba o açúcar na sua casa e aí você vai lá na casa da Camila e pede uma xícara de açúcar emprestado e aí de noite você devolve essa xícara de açúcar para ela e você tem que pagar ICMS sobre esse açúcar essa é a lógica da cobrança de ICMS que a gente tem na geração distribuída então quando a tarifa é muito alta em tese isso estimula muito o crescimento do setor então sim só que como a gente não tem uma isenção de ICMS plena também significa que o consumidor fica com o percentual mais alto da tarifa para pagar esse tributo sobre esse açúcar que ele pediu emprestado para o vizinho dele digamos assim então acaba que o fato da gente não ter essa isenção plena no ICMS no Rio de Janeiro nem quando o consumidor vai gerar energia para uso próprio reduz um pouco o benefício que o consumidor tem ao gerar a própria energia no Rio mesmo a tarifa sendo muito alta na verdade quando reduz ele amplia o tempo de retorno de investimento que o consumidor faz para gerar a própria energia então é um pouco a coisa a gente aqui na verdade desacelera os ganhos que o investimento na geração enfim para uso próprio pode ter eu queria responder essa pergunta também vamos vamos abrir exatamente há um momento agora dá para a gente abrir para os participantes para quem está aqui na nossa sala do Zoom para fazer perguntas e interagir Geraldo é o professor Geraldo? eu oi? sou eu mesmo oi? sou eu o professor Geraldo da UF está contigo a palavra eu estou respondendo assim diretamente ao problema do ICMS eu queria que é mais uma facada na galinha dos ovos de ouro o pessoal político não pode ver nada estão tributando o sol e quem agora tributando o vento e tem vários projetos no congresso para fazer essa tributação então o estado do Rio de Janeiro sempre perdeu o mercado e ele nunca vai ter uma indústria forte se ele não tiver mercado aqui eu me lembro quando foi feito o Proinfa tá o mercado era todo no Nordeste e aí o ministro o secretário secretário de petróleo energia o Wagner Vida foi quem conseguiu uma eólica que estava no Rio de Janeiro senão ia tudo para o Ceará e uma coisa básica para criar o mercado do estado do Rio de Janeiro como já dizia o saudoso senador Braça Tonino Braga é a lei do mercado então a primeira lei essa agora a lei que a Nel está aplicando de leilões isso é uma lei que nunca no estado do Rio de Janeiro vai ter eólicas e solares aqui no Rio de Janeiro ganham leilões por uma simples razão o recurso eólico é muito mais abundante no Nordeste do que no estado do Rio de Janeiro e o solar também então o custo da instalação é a mesma aqui ou no Nordeste se você for produzir isso aí em leilão os leilões vão ser sempre ganhos pelo pessoal do Nordeste e aí eu acho que uma coisa que o Rio está fazendo é uma autofagia entre as renováveis acho que não tem que fazer essa concorrência entre eólica e solar eu acho que a concorrência que tem que ser feito para o Rio de Janeiro é mudar a legislação essa legislação de eólica não é à toa que o Rio só tem uma eólica que foi ganha no Proinfa e nunca mais ganhou um leilão de eólica porque o tipo de o tipo de lei que existe que é a lei do tipo de leilão é muito boa para a indústria consolidadada mas para consolidar a indústria só tem uma tarifa que é a FIGINTA é FIGINTA você determina o preço então eu vejo que essa que a gente não conseguir mudar a política nacional nós vamos acabar na mesma coisa vai discutir 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 e não vem ninguém para aqui porque não tem ninguém não tem o mercado aqui no Estado de Janeiro e o grande mercado hoje é o leilão da da ANEL todos os leilões da ANEL não vão ganhar o Estado de Janeiro não vai ganhar um desses leilões porque é por preço então todas as fábricas vão para o mercado como é hoje por exemplo São Paulo porque é quem produz realmente agora aqui no Brasil e o Nordeste que as fábricas estão indo para lá porque lá é o grande mercado eu não vi nenhuma fábrica querendo vir para o Rio de Janeiro então se a gente quiser fazer essas tornar o Rio de Janeiro um centro de tecnologia um centro de construção de eóricas a gente a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a lei a política nacional e a segunda é o Estado de Janeiro aceitar o o desafio de reduzir os custos de eórica aqui do Rio de Janeiro porque sem incentivos aqui do Rio de Janeiro não é como fizeram o pessoal lá do Nordeste de todo mundo sem esse incentivo o Rio de Janeiro não vai sair nunca do lugar de mero usuário era basicamente isso que eu queria falar Obrigada Geraldo é o Alexandre de Mendes diretor de saneamento do Instituto Rio Metrópole liga aí seu microfone já está boa tarde para todos eu fiz eu prestei muita atenção nas apresentações incluindo com a professor Geraldo no final e eu fiz algumas observações que eu vou tentar passar rápido e no final a gente cria algum tipo de resposta ou debate sobre o tema que é palpitante né enquanto a gente aguardava o início do fórum eu eu entrei no site da ONS para checar os níveis dos reservatórios né então para não ser muito extenso nesse aspecto só para resumir a bacia do centro sudeste está com menos que 20% de água nos reservatórios eu vou eu sou engenheiro eu eu sou eu estou diretor do de saneamento do Instituto Rio Meteor mas sou gerador de energia fotovoltaica desde 2015 então tudo que a gente tem passado desde a criação da resolução ANEL 482 que criou a geração distribuída foi amplificada em 2015 é eu sou um vamos dizer assim um sobrevivente na pele disso aqui no Rio de Janeiro é eu fiquei entusiasmado com a ideia e investir em fotovoltaico num momento ainda muito incipiente já foi citado aqui o INFA de 2004 que criou-se para exatamente a o incentivo para a geração de energia por fontes sustentáveis e nasceu praticamente no primeiro momento por causa da eólica no Nordeste e hoje a gente já está colhendo os resultados no Nordeste o Nordeste que era um sofre demais com a seca mas hoje em termos de energia está muito bem obrigado porque as eólicas de todo o parque que vai de Ceará Planalto Baiano Rio Grande do Norte etc. estão suprindo a energia inclusive mandando aqui para o Sul que nós estamos numa condição de 19% e mais a principal preocupação é que no Paraíba do Sul estamos com 15% então gente não é uma questão energética agora não vai faltar água para abastecimento para a gente beber então é indissociável a energia e água eu costumo dizer é sem atmosfera primeiro né água e energia não há nem vida muito menos o negócio então não adianta a gente querer fazer políticas públicas de um lado e quanto o poder central nesse momento em Brasília está discutindo uma regulamentação entre aspas sobre a lei que como uma da do um dos comentários que eu ouvi que a gente realmente está taxando o Sol e o Sol aparece todos os dias e todas as horas para dar uma corrupção em termos de números eu sou produtor de energia desde 2015 e acompanho diariamente a produção das usinas que a gente montou hoje aqui no Rio de Janeiro em média anual de janeiro a dezembro nós temos três horas e meia de recuperação de Sol todos os dias o Daniel falou muito bem dito que o melhor Sol na Alemanha é três vezes pior do que o nosso pior Sol e é verdade só que a Alemanha em 2000 botou 20 mil euros na mão de cada cidadão alemão que se predispôs de colocar sistema fotovoltaico no seu telhado para pagar em 20 anos sem juros e hoje aqui a gente enfrenta se você não vai para o financiamento por peito próprio você vai ser é um acharque que até o BNDES promove em relação de financiamento porque seis e meia sete por cento ao ano mais TJ ALP isso para mim comparado com 20 anos para pagar sem juros é agiotagem quando eu vejo propaganda do banco Santander ah não temos a menor taxa de juros estamos financiando 0,9 eu falei ah bom deve ser um ano não um mês então a gente não tem financiamento eu logo que saí saiu a 482 e veio o incentivo realmente do BNDES vamos cadastrar os nossos produtos fora do habitat com número finame tudo direitinho eu fui eu como empresário na época tirei meu cartãozinho fui ao Bradesco porque o cartão comercial não é pelo BNDES você tem que estar associado a um banco privado para você conseguir seu cartão foi rápido tirei meu cartãozinho BNDES está lá você pode financiar o teu sistema até 20 anos como Alemanha aí eu falei os juros acharcantes que eu já falei 6,5 mais TJLP muito bem agora quando eu fui ver os produtos que estavam disponíveis na relacionamento finame para as placas vamos dar só exemplo das placas tinha um fornecedor e o preço que estava lá cadastrado era 30% maior do que o mesmo fabricante que tem dinheiro no mercado que se não fosse financiado pelo BNDES que financiamento é esse bom então então eu acho que faltou Daniel nos fatores que emperram realmente é o financiamento mas é o financiamento de incentivo não é financiamento para a gente ganhar dinheiro o banco ganhar dinheiro em cima de um porque 6,5 mais TJLP vai ficar muito caro Alemanha volta a repetir em 2020 deu 20 mil euros para que todo mundo botasse suas plaquinhas lá no telhado hoje a Alemanha domingo fornece a energia para quem gerou de graça porque realmente houve uma adesão muito forte e ontem saiu uma notícia no Jornal Nacional que eu falei cara era o que faltava a Europa já está enfrentando uma carestia no gás natural de 300 400% por quê? Acabando a pandemia recuperação econômica e estamos chegando aí o que? o inverno daqui a dois meses é frio e é negativo na maior parte da Europa posso só te pedir para você dar uma assim sintetizada que ainda tem algumas pessoas de então para mim eu acho que o seguinte eu acho que o mais importante agora o projeto de lei está no Senado eu acho um absurdo falarmos de só mais um ano de manutenção das regras da 482 é um absurdo isso então estou falando aqui estamos com 15% de água nos reservatórios as térmicas já estão todas a 100% tudo bem mas olha só é porque o federal a gente tem que discutir com os federais não mas parte da demanda aqui estamos com o secretário de estado aqui eu também parte eu tenho como fazer uma coisa eu estou chamando atenção que a gente não tem menor sentido ficarmos só mais um ano em incentivo se nós estamos numa crise que vai ano que vem não estaremos mais em bandeira roxa como estamos hoje não vai ter energia então é só isso que eu peço nesse momento de ainda podemos fazer alguma coisa pela PL façamos e puxemos o lobby aqui pelo estado do Rio de Janeiro encerrado muito obrigado obrigada Lívia Olá boa tarde tudo bem aqui quem fala é Lívia Gonçalves eu sou da área de regulação da TIM Brasil a TIM hoje ela atua no segmento de gestão distribuída nós temos vários projetos e acompanhamos dentro do regulatório toda a questão tanto da revisão normativa já no âmbito da ANEL quanto da criação do marco legal agora com o projeto 5829 e aí eu queria agradecer a todos pela reunião muito rica as apresentações e queria aproveitar a oportunidade para endereçar uma pergunta a Bárbara inclusive eu gostaria de parabenizá-la eu acompanhei alguns vídeos muito interessantes inclusive o aulão sobre o PL 5829 sensacional Bárbara agradeço pelo comprometimento em divulgar um material de tanta qualidade e tão rico sobre o tema e tem um ponto em específico que me chamou bastante atenção e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse ponto que ele é justamente sobre o artigo 28 que você cita inclusive como um alento para o fato de que a ANEL ela fica com a atribuição de fazer o cálculo dos benefícios como regra final do mecanismo de compensação a partir das diretrizes que serão estabelecidas pelo CNPE e aí esse artigo 28 ele tem uma ele equipara a AGD tanto a micro e a mini a produção de energia para consumo próprio em função disso nas projeções que você faz no final do aulão você usa a alternativa 3 para cálculo da viabilidade de alguns projetos tanto de mini quanto micro geração e aí o que eu gostaria de pedir para você eu queria entender um pouquinho melhor a estruturação e os instrumentos legais que fazem esse desdobramento na verdade desse artigo 28 na alternativa 3 porque esse é um ponto que nos parece assim extremamente relevante uma vez que todos os benefícios que são ensejados pelo projeto e são inúmeros desde a criação do marco legal a questão do estabelecimento da TUSDG que é muito mais favorável mas todos eles ainda carecem da questão da viabilidade econômica dos projetos então entender esse ponto eu acho que vai ser uma questão muito relevante e muito sensível para quem hoje investe em geração distribuída Perfeito Lívia primeiro eu queria agradecer acho que compartilhar conhecimento é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida então é sempre bom saber que está fazendo a diferença com relação a esse ponto o entendimento de que ele limitaria a análise da ANAEL e do próprio CNPE a alternativa 3 decorre do fato de que hoje a gente tem a figura do autoprodutor de energia que é uma figura criada estabelecida por lei e o autoprodutor de energia que inclusive vale lembrar que a própria definição legal de autoprodutor diz que é um consumidor pessoa física ou jurídica tanto que sobre essa questão de ICMS por exemplo quando veio a 482 a grande problemática que a gente tinha era que em tese o consumidor dentro do sistema de compensação ele é um autoprodutor de energia que estaria ancorado debaixo da legislação já e o autoprodutor ele não paga uma série de encargos hoje nessa figura que a gente tem ele não paga ele não paga CDE ele não paga PROINFA e ele não paga CCC que é a conta de combustíveis a conta de combustíveis fósseis e o fato dele não pagar esses encargos quando a gente transfere isso para uma tarifa de energia seria mais ou menos equivalente a uma alternativa 3 então é daí que veio digamos assim o entendimento e até a ideia de colocar essa equiparação um por causa de fato dessa da limitação né então o que que é o consumidor da GD dentro da 482 ou dentro do 5829 ele nada mais é do que um autoprodutor que hoje é uma figura já existente que tem um benefício adicional que é o sinal locacional por isso até né que a gente fez uma alteração no texto depois do acordo e aí o acordo foi assinado de novo pouca gente sabe disso inclusive para incluir expressamente sinais locacionais no artigo que a gente fala do encontro de contas então é exatamente por isso que a gente entende que a ANEL não poderia ir além de uma alternativa 3 porque existe essa equiparação e a figura do autoprodutor hoje que já seria o 3 a gente ainda teria que incluir o sinal locacional o outro motivo que a gente entende que esse artigo fortalece é que o autoprodutor de energia hoje quando ele está enquadrado por exemplo hoje é uma figura que a gente só usa para o mercado livre mas o autoprodutor de energia no mercado livre não paga ICMS é um entendimento pacífico tanto de jurisprudência quanto dos estados que ele não tem que pagar ICMS exatamente porque ele está gerando energia para uso próprio então aí fica também outra pergunta dado que a gente está dizendo que uma geração própria é uma autoprodução de energia a gente vai ter que rediscutir de novo se de fato há fato gerador para a cobrança do ICMS não sei se eu consegui te responder bem mas é um pouco essa lógica que a gente seguiu perfeito na verdade é essa eu aventei essa possibilidade justamente do enquadramento como autoprodutor mas era uma dúvida que de fato eu queria me certificar e excelente oportunidade de estar trazendo essa pergunta obrigada Bárbara nada e aí Lívia só se você tiver curiosidade a disposição legal do autoprodutor está no decreto 2003 de 96 perfeito muito obrigada Camila Bárbara vocês podem colocar e Mauro também e Daniel se vocês puderem colocar no chat as apresentações só para o restante do público poder também receber ou mandar para a gente por WhatsApp para a gente poder deixar disponível na matéria que a gente vai fazer após o evento que eu acho importante esse circuito e esses acúmulos de informação que são tão importantes para a gente desenhar o cenário a gente tem mais alguma pergunta do público eu só queria complementar o que a Alexandre Mendes falou da política da Alemanha na realidade aqui não é uma política realmente nacional porque essa política começou em 2006 depois de Chernobyl a Alemanha acordou no dia de Chernobyl embaixo de uma nuvem radioativa e foi aí que o pessoal decidiu realmente banir a nuclear e colocar renováveis e na realidade esse troço de viabilidade ou não é um troço que depende basicamente do governo porque na realidade a viabilidade tem dois parâmetros básicos o custo e a tarifa de venda no caso energia a tarifa de venda o governo pode estabelecer por exemplo no ProInfa vocês sabem quanto é a tarifa de venda das eólicas construídas no ProInfa hoje mais de 300 reais um megawatt hora e tanto é que todo mundo paga um imposto para pagar essa libra do ProInfa isso foi injusto? não não foi injusto o ProInfa conseguiu botar a eólica no Brasil ele foi na época a melhor coisa que você podia fazer mas agora tem coisa que por exemplo alemã eu acho super inteligente se copiar o alemã vai estar muito bom que é o seguinte qual é a única coisa que o empresário tem medo? a única coisa que o empresário tem realmente medo é o banco porque ele sabe se ele não pagar o que ele pegou do banco o banco toma tudo que ele botou como calção então o que fizeram na Alemanha? nós vamos dizer o seguinte primeiro o vento na Alemanha médio é 5 metros por segundo eles decidiram não fazer eólica nas margens de lago por causa de paisagem essa coisa foi no interior da Alemanha o que eles fizeram? eles pegaram e verificaram quanto maior que é bem feita produtoria de quilote de quilote hora por ano e fizeram o seguinte o banco cobra o financiamento de volta lá em 5 anos então eles pegaram e fizeram e disseram olha durante os 5 primeiros anos vocês vão ter uma tarifa para poder pagar seu empréstimo no banco uma vez que eles pagam o empréstimo não é justo você manter essa mesma tarifa porque a ólica tem muito menos gasto de manutenção de solos todos então você teria um ganho enorme então o cara precisa dizer o seguinte depois de 5 anos uma determinada tarifa que dá para você pagar o custo que você o que você pegou do banco a tua tarifa cai para a média do mercado e cada 2 anos diminui essa tarifa inicial por causa das melhorias que tem na eólica na solar e solos todos até que chegue numa época que o preço de mercado e o preço da eólica da solar já está preço de mercado então não precisa mais mas o que lá na demanda de zero é para qualquer hora que você fizesse aonde fosse que você quisesse fazer aqui no Brasil sem guarda do leilão acabou o pessoal do nordeste fez uma pressão em cima que praticamente toda a energia eólica do Brasil ganha nesses leilões da ANEL é tudo no nordeste o estado do rio não vai ganhar nunca um leilão desse porque nossa melhor velocidade do estado do rio é 7 metros e meio por segundo nordeste tem 8 9 10 metros por segundo no leilão vamos perder sempre eu termino na solar acontece a mesma coisa deixa esse negócio de leilão a gente não força isso e no final o estado do rio vai perder esse mercado de leilão da ANEL vai ficar só com a coisa aqui interna então ou a gente faz um lobby com isso ou mais uma vez o estado do janeiro vai vai sair fora do que é importante para o país e esse negócio que o que o que a que o Alexandre falou não adianta que ele concorrer para o nordeste em vento porque toda a produção do vento do terrestre vai ser feita só lá o estado do janeiro não pega mais nenhuma eólica e vai acontecer com a solar também porque o vento o solar no nordeste é muito melhor do que aqui no estado do janeiro o que eu queria obrigada professor temos mais algum inscrito ou eu posso passar eu vou passar para as considerações finais dos nossos palestrantes Mauro não só quer dizer dizer que eu acho que a energia solar a gente tem que procurar estamos tendo debate inclusive as ponderações do professor Geraldo e dizer que na verdade enfim para o nosso representante lá da do Rio Metrópole que o problema do juros no Brasil é realmente é um escândalo quer dizer não é só na eólica no geral acho que a questão do crédito da taxa de juros no Brasil é uma questão a ser discutida mas aí é uma questão geral e o lucro bancário no Brasil é recorde no mundo e mesmo o BNDES também a legislação aumentou recentemente a taxa de juros e isso é um gargalo para a gente voltar a crescer como o Brasil já cresceu entre 30 e 80 mas fora isso parabenizar a EGESA parabenizar todos os palestrantes e vamos ampliar esse debate sobre o estado do Rio de Janeiro inclusive trazendo questões como o professor Geraldo colocou e quais seriam as saídas Bárbara queria agradecer novamente a oportunidade de participar desse debate acho que a gente teve contribuições bastante ricas acho que a gente tem quando a gente fala em incentivar o desenvolvimento de um setor de um segmento a gente tem de fato diversas vias para que isso seja feito e acho que a Bessolar fica à disposição também para a gente ajudar a entender melhor todas essas vias e também quais são os custos e os benefícios de cada uma delas entendendo obviamente que algumas podem trazer mais benefícios que outras mas a gente sempre pode somar esforços em diversas frentes para conseguir de fato identificar ou conseguir de fato acelerar o crescimento da fonte no Brasil Obrigada Obrigada Bárbara como eu disse a Bessolar faz parte do fórum e é muito importante ter a presença de vocês aqui justamente para essa troca esse debate está quente em nível federal e avançando em nível estadual então é importante a gente estar juntos aí trabalhando tem uma pergunta aqui falando da cola com base na lei 8922 colada da lei do estado de Minas o governo do estado entende que haveria isenção do CMS para todas as parcelas da tarifa ou somente na parcela da tarifa de energia mas isso já foi falado que aqui é só a tarifa de energia não é isso? Isso mesmo e aí Camila e Daniel que estão na sequência aqui das considerações finais podem falar mais sobre isso eu já lancei a pergunta justamente para não ficar sem resposta então vou fazer o caminho da Camila e o Daniel na sequência isso é atualmente a isenção ela está devida somente na tarifa de energia diferente de Minas que se estende para a Tuj mas a gente está aí buscando a regulamentação dessa lei tá? Quero aproveitar então para agradecer também pela oportunidade mais uma vez Geisa muito obrigada obrigada a Bárbara por ter feito ter colocado sua presença que ilustre com a gente prazer é meu um prazer conversar com todos novamente pessoal que já está com a gente em outros debates aqui muito obrigada é muito importante Absolar ter essa voz aqui ter essa oportunidade de falar e de explicar e da gente conseguir lutar em conjunto para fazer com que o nosso Estado cresça Perfeito Oberval antes de passar para o Daniel para a gente fechar você quer falar rapidamente? Sim gostaria sim boa tarde a todos Daniel muito boa tarde secretário eu não pude participar Camila gente muito conhecida e muito querida é um prazer estar com vocês eu tive uma live internacional agora há pouco por isso que eu já entrei correndo para falar com vocês gostaria de deixar a Geisa o meu abraço e a todos vocês não pude participar mas eu gostaria de fazer uma colocação com relação aproveitando a presença do secretário a colocação do Estado do Rio de Janeiro nós estamos hoje num processo muito corrido porque como foi colada a nossa vamos dizer a nossa carona não é barba para o Estado do Rio de Janeiro aproveitar o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais tem muita corrida para micro e mini usinas principalmente micro já tinha mas mini usinas e esse processo é um processo que depende de alguns órgãos estaduais secretário e essa questão desses processos nos órgãos estaduais acompanha a mesma celeridade que pode acompanhar nas duas concessionárias do Estado eu gostaria de só saber isso desculpe que foi só uma pergunta no finalzinho mas é uma pergunta que os nossos associados têm buscado na Bema com muita frequência então se fosse possível uma palavrinha sobre isso secretário quais são as certificações que precisam no Estado a gente precisa da certificação ambiental a certificação ambiental tem algumas algumas linhas fáceis em alguns lugares e em outros nem tanto então como a corrida está sendo grande a pergunta que eu gostaria de passar ao secretário seria essa Berval muito obrigado pela pergunta a gente gosta de falar aqui que o governo está vivendo um momento único na história os aços estão alinhados porque o executivo legislativo e o judiciário eles estão conversando muito bem entre eles principalmente aqui dentro do governo mesmo as secretarias estão conversando muito bem então a gente posso dizer que sim está todo mundo alinhado a CEAS está alinhada a INEA está alinhada a CEAS está alinhada a gente está conversando bastante então todas essas questões principalmente as questões ambientais elas estão no topo das discussões então posso falar que sim todos esses projetos vão ter prioridade todos esses projetos estão bem alinhados com a visão do governo para toda a serenidade possível Muito obrigado pela resposta e quero deixar um abraço a todos vocês também e ao meu amigo Geraldão que está conosco aí e eu peguei o finalzinho da apresentação Geraldão então estou aí com saudade das suas palavras nos nossos eventos a Bárbara vai estar num evento conosco não é Bárbara? no dia 7 do 10 vai ser um prazer estarmos falando aí e depois eu vou passar a você Geisa para que nós possamos interagir com todo mundo que está aqui todos estão convidados a estar conosco vamos falar com o deputado Lafayette de Andrada sobre o projeto de lei muito obrigado desculpe tomei mais tempo do que eu esperava tomar mas muito obrigado muita gente querida nessa live obrigada Ruberval professor Geraltavares é um defensor da energia eólica e está com a gente desde o início da formação da Câmara Setorial sempre trazendo e sobando na reflexão no que a gente pode também ajudar a impulsionar aqui do Rio de Janeiro eu queria agradecer a presença de todos a gente tem as apresentações vão ficar disponíveis na matéria que a gente vai postar no nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br essas apresentações vão estar lá para quem quiser baixar enfim ver de novo e olhar de uma forma global para todos os temas a gente também vai tê-las aqui no fórum então qualquer questão é só solicitar aqui ao fórum que a gente encaminha também para vocês nesse momento eu vou encerrar a exibição ao vivo e aí quem está aqui na sala vai ter mais um tempinho aí para uma troca rápida para a gente poder fechar mas eu agradeço a presença de todos e como eu disse esse é apenas um passo que a gente está dando para aprofundar a reflexão e pensar mais sobre essa questão da geração distribuída das oportunidades aqui para o estado do Rio de Janeiro já temos aí na timeline do fórum o primeiro debate que ocorreu falando dessas oportunidades então assim a gente espera aí que todos possam acompanhar essas discussões e a gente possa trazer boas notícias aí para frente a gente a gente a gente a gente a gente a gente a gente